Eu acho que o principal desafio deste filme, se colocamos as questões nesses termos, não será exatamente um desafio prático, um desafio técnico, porque nesse sentido acho que foi uma rodagem de luxo, apesar dos nossos meios técnicos serem muito poucos, de estarmos com condições climatéricas às vezes difíceis para nós, de estarmos sem luz elétrica às vezes para carregar as baterias, mas ao mesmo tempo tínhamos o apoio de uma aldeia inteira que estava a presenciar este filme a ser feito durante nove meses, foi um filme que foi feito de uma forma muito calma, muito de acordo com o ritmo da vida cotidiana da aldeia, ou seja, a vida na aldeia não parava para que o filme acontecesse, nós na maior parte dos dias nem filmámos, portanto eu acho que o grande desafio do filme tem a ver com esta responsabilidade política e artística nossa, dos dois realizadores, de conseguirmos devolver à aldeia um filme que traduza tão bem, ou pelo menos que se aproxima um pouco, da beleza, desta forma de vida, da justiça como os Krawo vivem, em harmonia entre si, com a natureza, e de alguma forma um filme que consiga construir uma imagem de subjetividade dos povos, neste caso do Yankee e da Kotou, que são os protagonistas, que são povos que historicamente a construção da sua imagem é muitas vezes feita por fora, por gente de fora, principalmente no cinema, como é o nosso caso, não é? Portanto há aqui uma responsabilidade artística e política acrescida, portanto o filme foi feito tendo isto muito presente, não é? E você não tem atores profissionais, como é que foi dirigir essa população? Bom, na verdade eu acredito muito numa coisa que é... um filme não pode nunca ir contra a natureza das pessoas que estamos a filmar, sejam atores profissionais ou não, eu acho inclusivamente que os grandes atores da história do cinema, James Dean, o Marlon Brand, a Sónia Braga, se quisermos falar de uma atriz brasileira, eles foram sempre eles próprios em todos os filmes, ou seja, com outros nomes de personagens, com outra roupa, com a máscara que a ficção lhes dá, mas eles foram sempre eles próprios, não é? E portanto eu trabalhar com atores não profissionais, eu acho que o método é exatamente o mesmo, ou seja, há uma relação de intimidade entre os realizadores e as pessoas que generosamente aceitam ser filmadas e a partir de aí é um trabalho que tem muito menos a ver com o cinema e muito mais a ver com as relações entre as pessoas, com as relações cotidianas, não é? E portanto a responsabilidade é dos dois lados, mas muito mais de quem está a filmar, não é? Como é que eu consigo que a verdade desta pessoa possa emergir e não ser aniquilada ou exterminada pelo gesto de filmar?